Olá companheiros, olá amigos, vamos recordar aqui com o Carlos Alexandre Por que você não responde? Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes Saber se morreu, se me esqueceu ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca Eu estou distante, mas o nosso amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Seguindo as pegadas do mesmo caminho Por onde alguém triste também já passou Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe E o nosso amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Seguindo as pegadas do mesmo caminho Por onde alguém triste também já passou Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe Que o nosso amor ainda não morreu Enquanto eu estou aqui, vivendo sozinho Seguindo as pegadas do mesmo caminho Seguindo as pegadas do mesmo caminho Por onde alguém triste também já passou Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe Que o nosso amor ainda não morreu É isso aí meus amigos Deixa um like aí se você gostou Muito obrigado Vamos recordar aí coisas boas Valeu, tchau